Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, você já receber já, já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino, tá aí todo lugar, vamos gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show! Developer, fica com o vídeo, galera! Uou! Bem-vindos ao Developers, o talk show da zoeira, do Imaster, de todo mundo, e hoje comigo, caraca, que satisfação, novamente, agora pessoas estão aqui com o Youtubers, ele é influencer, ele é tudo de bom, cara, ele é um quase faz tudo na Collab Code, e ele também agora é meio que é influencer ali no Impulso, cara, estamos aqui com o Marco Bruno, cara, satisfação ter você aqui. Prazer, cara, que isso, eu que agradeço aí. Show de bola! E aí, vamos que vamos pra primeira pergunta, que é a pergunta que eu faço pra todo mundo, então não vai ser diferente pra você, que é como é que você começou a programar, de onde veio essa ideia, de onde surgiu o teu interesse nesse negócio? É, eu nasci em periferia mesmo, então não tinha aquele computador, né, que todo mundo vem com a história, ah, eu tinha um computador, e aí meu pai tinha, não tinha, não era esse rolê, né, mas meu pai ali, ele conseguiu em um momento da vida, comprar um computador, e eu achava que era uma TV, que era aquele compag, lembra aquele compag todo? É, tudo junto, é, all in one. Eu falei, nossa, mais uma TV? Tipo, aí eu descobri que não era, fiquei muito triste na época, falei, pô, porque tinha vídeo cassete. É, eu tava esperando, era isso, era uma TV, que era uma TV, que era uma TV, pô, top, só que não rolou, mas aí foi legal, que aprendi ali, mexer no computador, eu fazia qualquer coisa no computador e eu quebrava ele com muita frequência, e aí meu pai, quando tinha dinheiro pra consertar, chegou uma hora e falou assim, ó, eu só conserto o computador a cada três meses agora, não vai rolar, mas consertar todo mês. Entendi. Aí eu falei, pô, mas eu não quero ficar mais sem mexer, tava na época do ICQ, do RC, aquelas coisas malucas, e aí eu falei, ah, então eu vou aprender a consertar essa parada. Então aí foi daí que veio, acho que a ambição de aprender, né, só de aprender, mexer com tecnologia, etc, mas foi só na zoeira ali, nem levei a sério a isso, fui fazer outras coisas da vida, aí eu virei palhaço, realmente, como profissão, palhaço assim, não de circo, mas era palhaço de festa infantil. E aí eu fiquei nesse mundo de palhaço dos 14, comecei com 14 anos de idade a trabalhar, e fui até os 22, mais ou menos, sendo palhaço todos os dias, 20, 22 anos, no finalzinho eu fui largando, né, mas assim, fui até os 22, a última festa foi com 22 anos. E aí eu fiz isso daí bastante, bastante, e no meio do caminho meu pai falou assim, faz o técnico, pega o dinheiro que você tem de palhaço, que você já ganha, e paga o seu técnico. E aí eu fiz isso, eu fui pagando o técnico, e nem vinha o dinheiro pra mim, porque minha mãe, ela trabalhava na agência de palhaço que eu trabalhava, aí ela já pegava o dinheiro e já pagava na escola. Então tipo, já tava... Já era... Foi mais ou menos isso, assim. Da hora, já tava roteado já. Já, já. E aí eu gostei bastante dessa parte da tecnologia, fiquei fazendo as coisas ali, e aí comecei a estagiar, logo no primeiro semestre, assim, de curso técnico, eu comecei a estagiar aqueles estagiários normais, né, de suporte, consertando teclado. Fazer café, faz as paradas. Limpando os bagulhos, abrindo a máquina e limpando, fazendo as coisas padrões, passando pincelzinho nos rolês. Pô, cara, que saudade fazer isso, hein, só que não. E aí fui fazendo isso, e fui com isso até os 18 anos de idade, só que era bem frustrante, porque eu trabalhava de segunda a sexta pra ganhar 300, 400 conto, enquanto de palhaço no final de semana eu ganhava tudo que eu ganhava no mês como tecnologia. Então, mas, eu vinha que tinha uma carreira ali, enquanto de palhaço, e ia ter um limite, né, ia ter um momento que ia falar, aqui não dá pra passar mais. Até porque você não consegue escalar, né, o problema é que você não consegue escalar isso. Não consegue. E aí, eu já tinha um sonho bem grande, desde pequeno, é bem bizarro isso, que era ter filhos. E eu sabia que não dava pra manter um filho com um salário de palhaço, não é uma coisa inviável. E aí eu falei, beleza, então eu tenho que investir nessa carreira, parece que essa carreira é legal. Continue investindo, mas com 18 anos eu virei desenvolvedor. Mas nada do que faz hoje, eu trabalhava com a HDMI, que era a interface homem máquina numa empresa chamada Begrove. Caraca, que beleza do cara. Aí eu fui lá, fiz esse negócio doido, e continuei como palhaço. Sim. Que era o que tinha pra fazer, e ainda dava um pouquinho mais de dinheiro. Sim. Ah, eu lembro do meu primeiro salário, isso foi louco, mano. Eu nunca tinha ganhado um salário tão alto, na época, como estágio, eu ganhei 1800 reais. Era muito alto, porque a indústria paga pra caraca, é impressionante. E aí eu torrei tudo numa noite. Como assim, mano? Ah, mano, pobre é uma desgraça. O pobre viu o dinheiro, eu chamei meus brothers, tem em Santo André, eu nasci em Santo André, tem uma rua que é chamada, até esqueci o nome da rua, a Rua das Baladas lá, Figueiras. E tinha uma balada lá, eu não lembro o nome da balada, mas era uma balada mais conhecida ali, a mais popzinha. Aí chamei todos os pobres lá junto comigo, falou assim, eu vou pagar toda essa porra. Bala laica aí. Bicho, mano. Aí foi. Aí eu fiquei chapado, nunca esqueço, eu fiquei chapado de uma garrafa de tequila. Eu bebi uma garrafa de tequila sozinho. Ah, normal. Padrão. Só realizado. Só realizado. Tá certo. Aí nunca mais fiz. Porque aí depois fiquei um mês todo sofrendo. Imagina, toda vez eu gastei tudo sozinho. Que triste. Aí foi meio que eu entrei na área de tecnologia, mas eu odiei. Porque trabalhar com indústria é muito chato, eu tenho uma burocracia muito chata. No começo foi legal, porque eu tava ganhando dinheiro, tava vendo pessoas totalmente novas, pessoas com intelectos muito avançados, coisas que eu nem sabia. Depois eu entrei no setor de engenharia, saí do setor de suporte, fui pro setor de engenharia, então foi muito bom pra mim. Só que a burocracia dentro da área de tecnologia industrial é horrível, cara. Tipo, os caras te tratam mal. Eu não gosto, não é uma coisa que eu... Acho que o dinheiro não vale a pena, né? Não vale. E aí eu fui mandado embora, porque eu entrei na sala do diretor e pedi pra ele, falei assim, cara, rolou umas tretas aqui? Tem um cliente no saco, só que o nosso gerente não veio hoje, né? Porque ele tá descansando, então rola você... Você pode ajudar nós aí no rolê? Aí, desse jeito eu falei. E aí o gerente veio só pra mandar eu embora. Cara, eu tava descansando, foi lá. Pô, vou descansar, cara. Aí foi triste, eu fiquei mal chatão na época, mas aí eu ouvi um vídeo do Google falando sobre tecnologia, falando sobre o mundo horizontal no YouTube. E aí eu falei, mano, é isso aí. Eu tenho um problema sério com a hierarquia e eu nem sabia. Eu não quero a hierarquia, não é... Esse mercado não é pra mim, eu não vou mais voltar pra indústria. E aí eu fui estudar. Fiquei um ano estudando em casa, peguei a rescisão ali, que foi interessante, guardei todo o dinheirinho e comecei a estudar, estudar, estudar. Com incentivo muito do meu irmão, do meu pai e da minha mãe. E aí deu certo, aí eu fui realmente pra trabalhar com tecnologia. Meu primeiro trabalho como desenvolvimento web foi na LocalWeb. Que da hora. Foi na LocalWeb. Demorava duas horas e meia pra chegar na LocalWeb, todo dia. É um rolê básico. Eu gasto metade disso, eu nem moro em São Paulo, ó. Mas pra chegar na LocalWeb também demora, entendeu? É, justo. Demora bastante. Mas hoje foi legal, foi uma experiência muito boa. E na LocalWeb foi realmente a oportunidade que eu tive de conhecer um cara mais foda na área de tecnologia, com referência até hoje, que é o William Bruno. Ele tem um livro muito legal de Node, até. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu pago um pau pra ele, assim. Ele é muito boa pra caramba. Você conhece ele? Não sabe mais. Conheço. Ele é aqui do Imaster. É verdade, ele escreve... Ele escreve aqui, ele também é moderador no fórum. É verdade. Então ele é um cara bem show. Ele que me sentiu a escrever, ele que me sentiu a estudar mais. Eu lembro que o primeiro trampo que eu fiz na LocalWeb, eu entreguei lá, demorei uma semana pra entregar uma landing page lá, do Dia das Mães. E aí o Will foi dar uma revisada, né? Aí ele foi revisar, ele falou, cara, desculpa, não dá pra subir. Cheio de position absolute. Opa, show. Coisa da hora, hein? Cheio de div. Coisa linda. É, o front raiz. É, o front raiz. E aí ele falou, cara, não dá pra subir isso, né? Desculpa, mas tá muito ruim, assim. E aí ele foi bem agressivo do jeito que ele falou. Aí eu acho que o que tornou possível a nossa amizade e a televisividade dele eu entendi. E eu falei, cara, então me ensina. E aí foi foda mesmo. Porque a gente ficou a madrugada toda ele me ensinando. E eu tenho uma dificuldade até hoje com o inglês, eu nunca esqueço. Que eu não conseguia falar Sprite. Sabe o bagulho lá de imagenzinha? Sim. O refrigerante também? Isso! E aí o que ele fez? Foi desacionar. Eu não sabia falar, cara. Sim, sim. Só que na LocalWeb tem refrigerante. Eu não sei se ainda tem, mas na época era a latinha. Depois virou aquele esquema de copo, né? Sim, de copo. E aí ele chegou e falou assim, cara, não é possível que você não consegue falar isso. Aí ele pôs a latinha na minha frente, ó. Lê. Aí é o Sprite. Porque eu falava do jeito bem ruim. Eu falava, não lembro o que eu falava, mas ele, não, cara, não é isso. É Sprite. Olha Sprite, 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 Sprite. Aí eu aprendi a hora. Eu não esqueço que eu aprendi a falar um pouco de inglês com ele também. E aí foi isso. Ele me incentivou muito. Depois disso ele foi para um lado, eu fui para o outro. A gente mantém uma conversa bastante ainda. A gente conversa quando dá pelas redes sociais. E a vida mudou muito depois da área de tecnologia, assim. Aí se fosse falar que ia demorar bastante. Sim. Essa entrada. Essa entrada. E aí você já foi para front-end, né? Quando você foi mexer com o web. Sim. Eu tinha estudado muito PHP, muito pouco PHP, muito Java na época e muito front. Eu tinha fechado, eu tinha pegado a rescisão e contratado dois cursos, duas formações. A formação de Java e a formação de front na Caelum. Entendi. E aí foi o que eu estudei. Quando eu fui fazer a entrevista, eu acho que o que fez eu passar na entrevista, que foi até interessante, que é uma história legal, que eu entrei como pleno. Eu entrei como a base do pleno, não entrei como júnior. O meu primeiro trabalho dentro de desenvolvedor para a web foi como pleno. Por que eles deram essa oportunidade? A sacada foi que eu cheguei lá com um projeto entregue. Eu tinha um projeto feito, que eu fiquei fazendo um ano em casa com meu irmão. Chamava Savitec, que era para o hospitalar. Só que não rolou, porque o hospitalar é bem... É uma democracia muito bizarra, cheio de gente querendo passar a mão uma na outra. É meio caótico, assim. Os diretores de hospitais são meio malucos. E aí a gente falou, não rolou a gente entrar nos hospitais. Entendi. Mas o projeto estava pronto. E eu consegui mostrar. O código horrível. Realmente, só funcionava na minha máquina. Pô, dá pra lá. Mas funciona em algum lugar, né? A tela. A tela ali do Pronto. Cheio de position absolute as coisas. Aí, mas... Gente, era isso aí, cara. Era essa a dinâmica da web. Era tudo absoluto. Zendex, 50 milhões. Tá ótimo. É bem isso. E aí ele gostou. Ele falou, cara, você foi a primeira pessoa que já veio com o projeto. Faz o teste. E aí durante todo o processo do teste, que era uma página lá, que eu tinha que fazer, eu mandava e-mail todo dia perguntando se estava bom. Então, em vez de eu mandar o projeto final, que é uma dica pra quem vai fazer entrevista até, manda, vai mandando pro entrevistador que ele vai querer acompanhar o seu trabalho. Porque no dia a dia, não é assim. Você não pede o trampo e entrega o final. Você pede o trampo e você discute com o seu time, você conversa. Então, isso foi visto com bons olhos. E aí eu passei. Aí eu passei. O mesmo teste estava horrível. Eu sei de posição absoluta. Eles avisaram, isso é bem ruim mesmo. Mas você tem um potencial bem grande que você é bem aberto. Então, você foi aberto por e-mail. Imagina pessoalmente, né? Não, é a parada dessa. Acho que as pessoas, às vezes, ser mais proativa, por mais estranho que seja, mas é mostrar o que você consegue fazer. É bem solê. Pô, da hora. E daí da LocalWeb, pra ideia das comunidades que você depois já veio fazendo todo esse trabalho. Como é que foi esse pulo? Acho que foi o Will, de novo. O Will que deu esse sentido de comunidades do iMaster, né? Que a gente conversou. É que você falou agora. Você até tinha esquecido. Que você conheceu ele exatamente. Eu conheço ele por causa disso. Ele me incentivou, na época, a responder bastante coisas no iMasters. Eu respondi, inclusive, um bom tempo. No fórum do iMasters. Lia bastante as coisas que ele escrevia no fórum do iMasters e no blog dele, que tem até hoje. Que é o blog mais feio da face da terra. É tipo... É isso? É aquilo. É muito engraçado. É cara de ferreira de pé de pau. É feio, mas ele fala, eu gosto assim. É tipo... Parece uma revistinha dele. Ah, na nossa. Aquilo ali, né? Que é da Bruno. Não sei se ele escreve mais ainda, mas é da Bruno.com.br. Eu lembro até hoje a URL. E aí, ele me incentivou a isso, deu esse senso de comunidade em mim. E aí, eu fui criando, fui crescendo. Mas acho que quando eu me apaixonei por tecnologia e achei o meu lugar dentro de tecnologia, passei por várias pequenas empresas, startups nesse mesmo processo. Mas foi quando eu fui para a Kaellon. A Kaellon foi o... A primeira mudança foi LocalWeb, né? Que aí eu conheci, mas eu acho que... Desculpa, LocalWeb, mas vocês não têm tanto mérito. Quem tem mérito é o Will. Uhum. E depois... Foi a Kaellon. Aí, a Kaellon, eu vou dar mérito para a Kaellon, porque não foi uma pessoa que me ajudou. Foi um grupo. Um grupo de pessoas mesmo. É difícil de listar todas as pessoas. Mas existem algumas pessoas bem chaves na minha mente. Uhum. E aí, lá eu aprendi a educar. E foi muito bom. Eu aprendi a aprender e aprendi a ensinar. Sim. E aí, eu fui me apaixonando por isso, que eu sou apaixonado até hoje, assim mesmo. Essa é a parte legal, né? Essa é a parte... Eu gosto muito, assim. Eu acho que, além de você ver, tipo, a pessoa devagar, tipo, ele crescendo, os feedbacks que a gente tem quando vai mexer com isso, acho que faz toda a diferença. Faz. Eu acho que é... Inclusive, é uma brincadeira. O pessoal, muitas vezes, não comenta. Você faz um vídeo, né? A gente tá fazendo esse vídeo. Aí, tipo, vai lá e não comenta. Ah, no comentário, ele nem vai ver. Nossa, quando vocês comentam e a gente lê, cara. Aí você fala, eu quero fazer o próximo. Bora pro próximo vídeo. Que foi isso. Que foi muito bom. Eu ajudei alguma pessoa de alguma maneira, sabe? E é muito legal. Tem o Felipe Deschamps também, que eu acabei virando uma amizade por conta de youtubers e tal, que ele usa uma frase que eu até gosto bastante, que ele fala assim... Usa uma frase, não. Ele conta uma história, né? Que ele fala... Que ele gosta de ensinar porque abre uma possibilidade muito grande de outras pessoas usarem a ferramenta que ele tá ensinando pra fazer coisas que ele nem imagina que dá pra fazer. E é essa. Que é muito legal. O contexto do Open Source é exatamente esse. É porque às vezes a pessoa fala, pô, não tem que mexer com código, tem que contribuir com código. Não, na verdade, você expandir os horizontes pra aquela ferramenta, já é o marketing que a ferramenta precisa pra continuar crescendo. É isso aí. É tipo, a gente parar de pensar em técnico e pensar realmente na disseminação, que é muito bem que vocês fazem. E aí surgiu a ideia de você, tipo, foi um dos primeiros brasileiros a fazer stream de código. Sim, foi. Cara, da onde... Tipo, é que é legal. Às vezes o pessoal no LOLzinho fica lá, à toa, assistindo tudo de LOLzinho. Pô, aí tem... Tem tudo quanto é tipo de jogo, Overwatch, agora tem Magic, tem Poker, tem não sei o que lá. E você, código. Então, surgiu essa ideia e... Foi muito doido. Assim, eu saí da Carla muito triste. É... Eu... Foi uma decisão mais pessoal do que treta com a empresa e tudo mais. É... Eu avisei uma semana antes de... Eu avisei, assim, uma semana antes de sair, mas eles me mandaram embora e eu, na verdade, agradeço. Sim. Mas uma... Eu fui falar, assim, o Alberto, que era o meu líder, falei, ó, vou sair e tal, né? Falei pros líderes meus, ó, vou sair porque eu não posso mais dar aula porque eu não quero ficar longe da minha família. Porque dar aula te... Não te consome como só ser, tipo, ali na hora, mas é uma responsabilidade muito grande. Você tem que estar oito horas na sala durante muito tempo e era muita viagem também. Eu viajava pra Manaus, viajava pro Rio de Janeiro, pra Brasília. Eu viajava o Brasil todo só pela Caelon. Eu conheci o Brasil todo viajando pela Caelon, assim. E aí, nessas viagens muito doidas, eu ficava muito distante da família. Sim. Eu tava com meu primeiro filho e já queria o segundo, então eu tinha que me preparar pra isso. Falei, ah, não vai rolar. Mas trabalhar, sim. E eu sei que não tem outra oportunidade porque eu gosto de fazer isso e aqui dentro não faz sentido eu fazer outra coisa. Eu vou procurar um outro lugar pra trabalhar remoto. Eu quero trabalhar em casa. Entendi. E aí eu fui. Foi pro Merc... Aí, realmente, eles me mandaram embora na semana seguinte. Eu achei muito bom. Foi muito bom pra mim. Peguei a recensão ali todo dia e fiquei mais tranquilo. Fiquei seis meses sem trabalhar. Seis meses sem trabalhar mesmo. Na primeira semana, um amigo meu, que era instrutor também da Caelo, ele me passou um teste pra Z Delivery, que é uma startup dentro da Ambev. Pra você pedir cerveja velada. Que é bem legal. Interessante. Você pede a cerveja e vem dos bares mesmo que estão próximos de você. Legal. A gente aqueceu o bar, aqueceu o motobor, todo mundo. E aí ajuda. E aí eu falei, legal, produto bacana. Bora lá, né? Bora entender aí. E a Ambev. Ambev é uma empresa bem séria. Vamos ver qual é que é. Só que aí eu entrei numa brisa que eu gosto de ensinar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse teste na Twitch. Eu nem sei porque eu não sei. Na Twitch. O menor lugar que a gente nunca ia imaginar ter código. Na Twitch. Boa ideia. Aí eu vi que tinha uma galera de fazer no código. Mas eu não achei nenhum brasileiro. Não vou negar assim. Mas deve ter algum brasileiro antes de mim. Sim, sim. Provavelmente que fez uma linha ou duas. A mim fez. Porque é complicado, cara. Eu vejo, tipo... Eu já tentei streamar várias paradas. Tentei streamar Pokémon, tipo, streamar LOL. E tipo, o chato não é você chegar lá e fazer. Porra, é legal. Mas é o feedback que você falou, tipo, tanto do vídeo do YouTube. Que na Twitch é pior ainda. Se não tiver feedback, tu fica puto. Deveja aquela merda que te dane. E aí no primeiro vídeo que eu subi, assim, que eu resolvi streamar, eu tuitei. Aí eu já tinha uma quantidade de seguidores ok. Acho que tinha 1.500 seguidores. Legal. Hoje eu acho que estou com 3.000 e pouco. Que eu achei bizarro a quantidade que cresceu. Pra mim é muito. Eu não conheço 10 pessoas do mundo. Não faz sentido. Não faz sentido ter tanta gente. E aí... Eu streamei e no primeiro dia apareceu umas 20 pessoas. E aí galera... Só que aí entrou numa brisa que eu comecei... Essa foi a brisa mais legal. Eu não dominava React na época. Não era aprofundado. Mas conseguia fazer umas págininhas com React. Sabia o básico. E eu estava codando. Só que apareceu umas duas, três pessoas pra me ensinar. Isso eu achei animal. Tipo, não, não faz assim. É, não faz assim. Mostrava um link com um código ali no CodePen. Acabei de fazer esse CodePen pra você. Aí eu falei, caraca mano, o cara perdeu o tempo dele. Pra me explicar um jeito mais fácil de fazer components. Que da hora. Tipo, eu estava fazendo components no Class. Eu não desmanjava fazer components stateless. Aí o cara, ah não, faz assim que ele é muito mais leve. Aí eu vi a saída, mesmo no Babel. Eu falei, caraca, é mais leve mesmo, louco. E aí eu fui, caraca. Aí eu fui aprendendo. E eu estava fazendo o teste para a Zé Deliver. Ao vivo. Ao vivo com a galera. Que da hora. E daí veio um Freela. Que aí eu fiz ao vivo também. É... Pra um brother. Entreguei pra ele. Mas aí eu não sei o que ele fez. Se continuou. Perdi o contato com ele. Aham. Até tentei falar algumas vezes com ele. Mas ele não me respondeu mais. E faz parte. Acontece. Fila é isso aí. Você entrega. Ele não sabe se usa. Não sabe se você entrega. Quando nunca... A pessoa pede e desiste. Normal. É. Aí foi. Aí fiz outro fila de uma página. O cara também pediu. Eu também fiz. Pela Twitch. Eu falei, caraca, isso aqui dá certo. Aí eu olhei pra minha mina e falei, agora. Vou entrar na Zé Deliver. Entrega o teste. Aí ela. O que você quer fazer? Aí a minha mina é foda. E aí ela. Eu falei, ah. Eu quero fazer essa parada aqui. Quero continuar. Fazer esse rolê aí. Mas eu não sei o que vai virar. Né. Aí eu chamo ela de preta. O nome dela é Joyce. Mas eu chamo ela de preta. Eu falei, preta. Eu não sei o que vai rolar. Aí ela falou, então faz. E vamos ver o que vai rolar. E aí eu continuei. Durante seis meses. No quarto mês. A galera começou a me cobrar um curso. Porque eu fazia o que? Que era diferente. Quando eu aprendia. Por exemplo. Eu aprendi um negócio lá de React. Estudei mais. E comecei a fazer de front. E coisas mais básicas. Eu já dominava. Eu já dava aula na Kaella há muito tempo. Eu estava ensinando. Enquanto eu estava fazendo. Esse era o diferencial. Eu parava para ensinar teoria. Abriu uma. Chamava Autodraw. Do Google. Eu rabiscava numa lousinha assim. E falava, ó. Isso aqui é uma requisição. E explicava as coisas. Então eu acho que isso foi o diferencial. Eu acho que fez as pessoas ficarem lá. E é isso aí. Eu comecei a fazer bastante. E foi. Foi crescendo. E eu lancei um curso. Aí eu lancei o curso. E aí eu falei, ah. Vai vender 10 pessoas, né? Não vai vir ninguém disso aqui. Mas eu falei, se vender 10. Já. Tá topa. Tá tipo, eu vou ver que dá para seguir. Eu quero só ver se vai ter gente. E apareceu 94. E aí o que foi bem motivador para mim assim. Foi muito doido. E aí foi rolando a turma. Tá na segunda turma. A segunda turma eu segurei. Eu pus o pé no freio. Entendi. Tinha. Eu tinha que ficar fazendo a divulgação. Tem uma semana que eu faço o lançamento. Que é uma técnica bem conhecida de lançamento. Não tem nenhum segredo. Eu estou saindo dela agora. Do marketing digital? Normal? Padrão? Padrãozão. E eu falei, putz. Eu vou... Eu segurei. Por que que eu segurei, cara? Isso foi bem ruim. Eu estava streamando. Eu parei até de streamar essas semanas aí. E a minha filha caiu da cama. Caraca. Eu vacilei. Por que que eu vacilei? Eu estava streamando e minha mina saiu e falou assim, ó. O Henry acordou, que é meu outro filho, e foi no quarto. Olha a Luna. Só que eu não ouvi ela falando. E eu nem vi ela levantando. Entendi. Mas eu falei, tá bom. Olha a brisa. Caraca. Porque eu vi o vídeo depois. Então, eu falei, tá bom. E aí, do nada, eu olho pra ver minha esposa e ela não tá. E aí eu vejo minha filha caindo. Aí eu corri e quase peguei. Aí não teve nada grave, mas foi... Eu cheguei no hospital. Eu peguei todos os semáforos da Paulista. Estou esperando todas as multas. Ainda não chegaram. Vai chegar. Mas tá tudo bem. Mas eu falei, ó. Eu acho que é hora de pisar um pouco o pé no freio. Porque eu considero que minha primeira profissão é pai e minha segunda é educador. Então, como minha primeira profissão é pai, eu falei na primeira. Sim. Aí eu falei, vamos segurar. E tanto que eu pisei. Dei uma pisada assim. Hoje... Porque eu estremava todos os dias. Segunda a sexta. Então, eu falei, não, vamos segurar que eu tô ficando meio maluco, né. E eu tava meio estressado e tal. Tava dando umas patadinhas na galera que tava meio tóxica. No chat. Eu não dou. Eu só ignoro. Eu falo, cara, não precisa fazer isso. O que você tá ganhando fazendo isso? Tenta mostrar pra mim ali que tá no caminho errado, né. Mas eu segurei. Agora eu tenho uma segurada nos streamers por conta disso. Entendi. Essa foi a pegada. Mas me trouxe muito benefício, assim. Hoje tá bem legal. O YouTube tem 9 mil seguidores. Eu conheço nem tudo isso também no mundo. Tipo, pra mim tá ótimo. Tá tudo indo bem. Tá tudo feliz. E aí nisso veio o Impulso. De onde veio? Como é que surgiu? A Impulso foi outra maluquice. Tem o André que era um cara de benefícios. A Impulso tem uma comunidade chamada Impulso Network, que é onde eu trabalho. E dentro da Impulso Network você tem benefícios que é pras pessoas que estão lá. E ele vai catando vários benefícios. Tem benefícios tipo de clube de cerveja. Tem benefícios de co-working. Pra você pegar desconto de co-working. Tem um monte lá. Tem desconto na Alura. Desconto na Casa do Código. Então tem desconto de um monte de coisa pra quem tá dentro da comunidade. E aí ele veio atrás de mim. Falou, ah, vamos fazer uma parceria aí. Vamos ver se do seu curso ou da sua live você fazer uma divulgação. Falei, vamos. Aí eles planejaram lá. Eu acho que eles davam na época era 100 dólares pra projetos open source. Então eles me consideraram como um projeto open source. 100 mil. Só que nem foi pra frente. E aí depois de um tempo eu falei, eu quero viver disso. Então eu vou streamar e vou viver disso. O quanto eu preciso para viver disso? Eu falei, eu quero ganhar 15 mil. Minha meta era essa. Sim. Eu vou achar três patrocinadores. Um de emprego, mas coisas diferentes. Aí era Impulso. Sim, sim. Aí Impulso, esse negócio de futuro do trabalho, aí eu gostei bastante. Uma que depois eu entrei em contato, mas também não finalizei, que é a Nigel Cubo. E eu queria, que era pra diversão. Sim, pra diversão. E uma outra de educação, que era Rocket City, que eu gostei muito dos caras também. Tem o Diego Fernandes, ele é bem legal. Falei, se eu fechar esse leque, três pessoas, eu continuo fazendo live, vou curtir pra caramba e ajudo essa galera que são empresas que eu me identifico. Falei, beleza, vou fazer esse rolê. Quando eu fui propor pra Impulso, pela segunda, essa ideia, essa segunda ideia, o André falou, putz, isso daí já não é comigo, cara. Eu vou ter que passar a outra pessoa. Ele passou pra outra pessoa que seria responsável, essa outra pessoa passou pro CTO. E aí, na verdade, quem me ligou foi o CTO. Falei, você não quer trabalhar aqui? Fazer diferente? Vamos tentar montar alguma coisa com esse negócio de live. E foi mudando, mudou várias vezes lá dentro, meus objetivos. E hoje é totalmente diferente do que eu entrei. O que eu entrei era pra fazer live e hoje é outra coisa. Mas aí rolou. O Rafael Lima te convidou e ele falou, eu não te pago 15 mil, te pago um pouco menos, mas você tem a tranquilidade de trabalhar, trabalhar com o time, é mais saudável. Eu falei, é verdade. E eu gostei mesmo. Trabalhar remoto. Sim. Então virou. Hoje a minha responsabilidade lá dentro é gerar conteúdo. Hoje tá tendo um bot camp, que é o bot camp da vida que a gente usou, que é um bot da vida lá que eu tô fazendo, com React e Express. E eu faço as aulas, entrego lá pro pessoal. E fora isso, o que tá pegando também é tipo, eu tô fazendo um projeto que é pra criar oportunidades pras pessoas que são estagiárias e júniores entrar no mercado de trabalho com vagas remotas. Ah, que legal. Então esse é o meu trabalho hoje. Meu objetivo principal é esse, né, o que eu tô mais focando. Mas eu tenho que fazer as coisas do dia a dia, que é normal, gerar conteúdo, que é interessante pra comunidade. Sim. Então esse é o rolê hoje. Essa é a minha responsabilidade dentro da Impulso. O Rafa fala que ele não consegue achar uma palavra melhor. Ele fala assim, ah, você é tipo um garoto propaganda, mas eu não consigo achar uma coisa melhor. Mas é uma verdade, né? É a palavra que todo mundo dá moda. É o que é hype, tudo é hype? Bota essa hype aí. Bota essa hype aí. Mas é isso, eu tento gerar conteúdo. E tento usar até a Collab Code pra gerar conteúdo pra eles. Porque como eu tenho esse projeto lá dentro que é pra júnior e estagiários, faz sentido continuar treinando o pessoal e capacitar melhor. Sim. Que a proposta lá do curso, que o nome é bizarro, chama Do Front ao End. Do Front ao End. Boa. Você sai do front e chega no End. A proposta é entregar o conteúdo até pleno. Então é muita coisa. É dar mais de 120 aulas. Eu tô na 42ª aula. Cara. Então tem muita aula ainda. É muita coisa mesmo. Assino HTML básico, Git básico, JavaScript e... É muita coisa. Mas essa é a proposta. Pra pessoa se preparar pro mercado de trabalho de um jeito feliz. Tô aprendendo muita coisa com a comunidade e tudo mais. Da Collab Code e da Impulso Network. Então esse é o rolê hoje. Hoje eu me divido em duas pessoas. Mas na verdade tem uma conexão muito grande. Que pra galera lá da Impulso tá de boa assim. Pro Lima, pro Mira, Marcio Sena, pra minha mina. Porque minha mina é a minha chefe de novo. Ela era a minha chefe na Caello e a minha chefe na Impulso. Ah, tá bom. É isso. É suado. Bom, mas isso é muito da hora. Cara, mas aí você fala um ponto muito... Cara, complicado assim. Porque a gente vê isso no dia a dia. Que é... Não tem vaga pra Júnior e estagiário também. Eu falo assim. Não tem vaga. Eu não sei se as empresas não querem perder... Não seria uma perda de tempo. Mas muitas consideram perda de tempo. Treinar pessoas pra... Pra crescer ali dentro. Tem esse ponto de a gente não saber também. Até que ponto é Júnior. Até que ponto é pleno. Ainda mais nessas coisas que mudam toda hora. O que você tem de experiência sobre isso? Pra falar pro pessoal. Respondendo a primeira pergunta. Que é tipo... Por que que não tem vaga Júnior no mercado? É... O que eu ando analisando muito é... É... O fato assim. É realmente um comportamento. Que é o que você falou. Ah, é caro. É realmente um fator caro. Quando você contrata uma pessoa Júnior ou estagiária. A estagiária não é tão caro. Até tem ainda um pouco de vaga. Mas não existe remota. Sim. Essa é a diferencial. Mas... O Júnior ainda diminuiu muito. Recentemente teve uma queda bem grande. Eu não sei o porquê. Não sabia o porquê. Agora meio que eu tenho uma conclusão. Desses estudos que eu venho fazendo. Com os amigos. Que são CTOs. Então em ponto de liderança. O que a gente conseguiu avaliar junto. É que o custo pra você treinar um Júnior. É alto inicialmente. Depois que ele vira pleno. A empresa tá de boa que tá sendo pago. Porque ele começa a produzir bem. Só que no momento que ele vira pleno. Ele sai da plena. Putz. Porque o que acontece? A empresa fala assim. Pô, já paguei bem pra esse cara. Vou pagar só um pouco mais. Porque ele vai ficar. Porque eu ensinei ele. Só que aí o mercado vem. E fala pra ele. Eu te dou mil a mais. Ah amigo. Eu preciso pagar as contas. E eu quero viajar pra fora. Eu tenho meus objetivos pessoais. Ele aceita. E é normal. Esse é o comportamento. Como a gente tem muita vaga. É normal. A concorrência é muito grande. Então o que as empresas começaram a fazer? Vamos parar de contratar Júnior. Vamos começar a roubar os plenos também. Só que em algum momento isso não dá também. O número não bate. A pirâmide não é abastecida. Não. Não é. E aí qual que é a ideia? A minha. A minha ideia é conseguir capacitar os Júniors. Essa é a expertise que eu tenho. Eu foco em educação do jeito bem hard mesmo. Eu procuro entender como a gente funciona. Qual que são as falhas que a gente tem na nossa cabeça. O que o nosso cérebro realmente falha. Como que a gente treina ele pra ser melhor. Então eu tento pegar nesse lado mesmo. Até científico um pouco. Mas eu não uso termos científicos quando eu estou em aula. Porque não faz sentido. Tem que ser prático. A ideia é ser prático mesmo. Mas eu estudo isso pra ensinar da melhor forma. E aí eu tento ensinar da melhor forma. Pra que essa pessoa chegue na vaga de pleno. Tanto que eu falo pra todos os meus alunos. Viu vaga de pleno? Ignora. Tá escrito Júnior. Manda. Isso. Porque não tem essa quantidade de pleno no mercado. Eu sei que não tem. Exato. Não tem. Não tem. Todo mundo tá procurando. Porque bom. Preciso de 10 plenos. 10 sênios. Não sei da onde. Nem sei da onde tira esse tanto. Não tem. Não tem. Eu quero chutar uma vaga. 15. Vai lá. Corre atrás. Não tem. Não é que eu não quero. Exato. E aí a sacada é. Se você for pra entrevista. Você falar que é Júnior. Fala mesmo. Eu sou Júnior. Só que mostrar que tem um potencial pra você crescer rápido. A empresa te contrata. Porque realmente tem Júnior que demoram 6 meses pra engatar. Tem uns que demoram 3. Tem uns que demoram 1 mês e já tá engatado. Sim. A minha ideia é que esse cara demore 1 mês. Entendi. Essa mina que estude demora 1 mês. Porque a parada na verdade é você saber realizar o que você vai fazer lá. E essa questão de pleno de sênior vai ser de acordo com a empresa. Então se você tiver uma base pra você poder já tá performando em 1 mês. Perfeito né. É isso aí. Esse eu falei que aí o custo torna baixo. Porque até um sênior às vezes demora isso pra poder rodar numa sênior na empresa né. É normal. Tem um período de aquecer ali. Mesmo sendo um sênior tem um período de aquecer. Que tem as coisas particulares da empresa. A regra de negócio e por aí vai. Exatamente. Ambiente. De como foi feito o preparado aí. Sim. Tem tudo isso. E uma parte interessante é que... É isso que você falou. O sênior demora ao mesmo tempo que o Júnior agora. Se eu conseguir fazer isso. Que é um trabalho muito difícil. Não é fácil. Sim. De educação e tudo mais. Realmente é possível. Realmente é possível não. Realmente será um custo menor aí. As pessoas vão começar a contratar Júnior. Mas como é que você faz isso? O erro do mercado é que... O que eu considero Júnior? Um cara que não sabe programar. Ele sabe lógica. Só que o mercado considera diferente. O mercado considera que basicamente um Júnior já programa alguma coisa. Entendi. Verdade. Muitas vagas já pesam até 5 linguagens diferentes que um Júnior. Incrível. A pessoa ajuda. É complicado. É complicado. Mas o que eu espero que um Júnior saiba para ele realmente... Em um mês ele ainda está bem. Se ele for front-end, ele tem que saber Git. Tá. Não dá para fugir. HTML, CSS e JavaScript com uma base muito boa. A base ser sólida. Sim. Não é um domínio, mas a base. E saber como funciona a API do browser. Justo. Se ele soubesse 5 conjuntos, ele tem realmente... Não importa. Ah, mas a stack é React. Se você sabe isso, você vai... Segue bem. É o framework que você abstrai. É exatamente para isso que ele serve. É perfeito. É a abstração, né? Basicamente é pegar o web component e fazer o jeito que funcione. Exato. Então, o rolê é esse. Não importa o framework. Se ele soubesse que tivesse a base, vai ser bom. Para back-end, não muda muito o cenário. Não muda mesmo. A gente tem Git de novo. Mudou uma linguagem. Você talvez especializou, talvez não. Aí depende muito, porque aí o ecossistema é um pouco maior. Mas normalmente você precisa saber o paradigma ali da linguagem. Sim. Se você estiver procurando funcional. Olha o seu objeto. Perfeito. Procedural. 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 Vai, vai. Vai que tem, vai que tem. Full horse total. Isso. Fora saber a base, saber a linguagem. Saber um pouco sobre a linguagem. Saber HTTP. Sim. É bizarro como tem muitos desenvolvedores back-end que não sabem como funciona o protocolo. Isso é muito importante. Ainda mais na web, né gente? Se você estiver programando C, beleza. Faz sentido. Agora está na web. É. Aí saber isso. E aí tem uma outra responsabilidade que é um pouco diferente, mas saber o mínimo de SQL. Sim. Então, é de novo cinco conjuntos. Se souber bem, vai realmente, no meu ponto de vista, vai crescer bem de qualquer estrutura que tiver. Legal. É uma ideia boa. Então, essa é a ideia, essa é a parte sólida. E mesmo assim, nos cursos, por exemplo, o curso do front-end que a gente está montando, depois vai ser o do back-end, o do front-end a gente passa mais do que isso. Porque a gente já quer que a pessoa tenha um pouquinho mais. Sim. Já está passando o react lá, porque é o framework da moda agora. Se mudar, eu passo outro, porque eu não me importo com isso. Não. Mas hoje é o framework mais pedido, pelo menos em São Paulo, né? E aí... E aí você entra no negócio, que é tipo assim, realmente, hoje em dia parece que o front está muito à frente do back em relação a muitas coisas. Você vê muito mais vaga de front do que de back, embora você tenha escassez dos dois lados. O que você achou que mudou na web para ser isso? Também a ideia do Node de você poder ser mais flexível com front-end ou não? Então, eu acho que, na verdade, eles se ligaram que o front é o momento mais caótico. Porque quando você tem uma aplicação não desmerecendo back-end, porque tem o seu valor, muito, inclusive, se você tiver um problema de gargalo de performance, você tem como subir a memória da máquina e resolver de forma momentânea. E depois você rever o código. Como é que você sobe a memória da máquina do seu usuário? Verdade. Não dá. Então, o que acabou acontecendo é que antes você tinha um desenvolvedor front-end e tinha três back. Era bem comum. Quando não, era o designer, que era front-end, que era UX, que era tudo e o time de back-end. Então, hoje você tem um cenário mais dividido. Então, eu acho que tem uma crescente porque o mercado está igualando. Tipo, tem a mesma quantidade de desenvolvedor front-end com a mesma quantidade de back. Beleza? Essa eu acho que é a ideia das empresas. Só que você tem um aquecimento muito grande agora porque não tem desenvolvedor front-end. Não existia antes. Tem muita gente que estava em back, que gostava de front e está migrando. Que estava falando, ah, vou fazer essa migração porque parece que é bom nesse momento. Que é a vibe agora. E tem outra briga que já está até rolando, que é tipo, não tem designer suficiente para os times. Tipo, tem pouco designer, pouco editor de vídeo, porque hoje a gente tem muita coisa que é... É difícil pegar, na verdade, uma empresa digital que não tem um editor de vídeo. Verdade. É muito difícil. Que trabalhe com som, trabalhe com vídeo, com imagem, etc. Passa tudo, né? Isso. E aí é uma pessoa. Boa. O Ângelo está aí. Isso é bem comum, né? Ter só o Ângelo. Não sei se tem mais gente, mas precisa ter só o Ângelo para um trabalho gigantesco. Mas era para ter um time. Sim. E aí é o começo, né? É o começo de qualquer profissão. As pessoas ficam olhando. De nada. Que isso? As pessoas ficam olhando e falam, será que precisa? Deixa eu ver. Mas só que demora muito se será que precisa. Parece que a gente está trabalhando com um banco, mano. Vamos logo. Precisa. Tá na cara, velho. Tá na hora. Vamos, vamos, vamos. Mas acho que é isso. Tem dois pontos aí que você colocou muito bem. Que é, as empresas estão querendo se expor mais. E aí você precisa mais trabalhar com mídia também. E aí você tem outro ponto que é, cara, os devs são as pessoas que estão levando a empresa. Por que que as pessoas ainda se preocupam em, tipo, eu sou, tipo, eu não posso ir para os eventos, eu não posso fazer o que lá. Tipo, se a pessoa que é dev, ela é, tipo, a ponta de tudo. Eu acho que é um medo, assim. Eu chamaria até de medo burro. Se eu mandar o cara para o evento, ele vai conhecer outras pessoas e conhecer outras pessoas gera conexão. Se gera conexão, ele vai para outra empresa. Aí eu perdi o dev. No meu ponto de vista, não. Beleza? Inclusive, tem empresas que fazem contratos, tipo, ó, eu vou te mandar para dez eventos, só que você tem que ficar aqui seis meses. Eu não acho ruim. Eu acho ruim a empresa não jogar limpo. Sim. Mas jogou limpo, perfeito. Eu te pago tantos cursos por ano, mas você vai ter que ficar aqui nesse período. Para mim, é uma boa troca, na verdade, porque o dev quer crescer o seu conhecimento e a empresa quer manter um dev muito qualificado. Então, é um bom balanço que eu faria para as empresas que têm medo. Mas acho que é mais medo. É, e trazendo um pouco disso, assim, também é medo que é uma sacada muito doida que tem na nossa área e não tem em outra. Se você trabalha no setor bancário, o banco não tem medo de que você vai abrir um banco. Verdade. Mas todo CTO ou CEO de empresa tem medo do melhor profissional dele abrir o seu concorrente aqui em casa. Eu já vi muitos CEOs falando, pô, esse cara não pode sair que ele tem muita skill aqui. É uma sacada que eu tinha pensado na nossa maneira. Eu acho que é uma sacada boa. E é muito assim. E aí eles tentam segurar de toda maneira esse profissional e alguns outros saem, né? Que você está fazendo também do jeito errado. Sim. Porque aquele lá que escondidinho quieto não quer dizer que ele não sabe. Exato. A pessoa às vezes não se abre. Só não tem a desenvoltura que o outro tem. Mas eu acho que é isso, é só medo. E aí você tem esses dois pontos. Porque, tipo, você quer se expor, que aí essa seria a sacada de você levar a pessoa pra ir pro evento e essa pessoa acaba sendo uma exposição sua, da empresa indiretamente, ou às vezes diretamente, e você acaba não tendo essa troca. Porque você quer se expor, você tem vaga, você quer se expor. Mas você não pode se expor porque você tem medo da pessoa que sair. É uma doideira só. Aí eu acho que é fazer essa segurança, né? Fazer contrato, né? Não tem problema fazer contrato, né? No Brasil é bem comum, na real. Faz o contrato com o seu funcionário. Fala assim, ó, se você... Senão a gente vai ter uma cláusula aqui, que realmente na rescisão a gente vai tirar uma porcentagem de todos os cursos que fizeram. Eu não sei se pode isso, mas eu sei que tem alguns contratos que podem, né? Que fazem esse tipo. Que fazem esse tipo de coisa parecido a algo com isso. Eu não sei como funciona a parte jurídica. Mas eu já assinei contratos desse. E eu assinei com maior tranquilidade. Se vai me dar curso, vou, stop. Então eu vou fazer o meu planejamento pra ficar aqui seis meses. Não é difícil. Não, gente. Não é? Só que há três anos, cara. É tipo, caraca. Não é? Tá difícil. Isso é uma coisa também que fala um pouco sobre como funciona o nosso cérebro, que é bem interessante. Que é a ideia do novo. É muito comum vários devs entrarem em empresas novas e mudarem o tempo todo pela sensação do novo. O que que pega? A nossa cabeça se atenta muito pra coisa nova. A coisa nova é boa, gera... Eu não lembro qual é realmente a química. Química. É. Mas eu não lembro o nome químico disso, mas ele libera um pensamento que é muito legal. Existe um ponto que o pessoal do budismo fala até, que é ao lado budista aí, que eu só estudo, não sou budista, que ele fala assim, o que dá pra comparar com a vontade de fazer algo novo e a vontade de manter algo a longo prazo é relacionamento. Por que que você mantém um relacionamento a longo prazo, você tem essa ambição, mas você não tem ambição em projetos. Beleza? É relacionado em projetos mesmo. Sim. Porque o projeto novo é muito mais ambicioso, é muito mais legal do começo. Depois ele se torna o mesmo do mesmo. E aí você acaba abaixando a sua adrenalina. Só que se você persistir durante um tempo, ele vai se tornar uma paixão igual a um relacionamento. E aí você tem uma evolução a longo prazo. E a entrega que você vai ter é muito melhor dados os resultados futuros. Pensa que o cara que criou a Apple, ou o cara que criou o Google, ele não persistiu uma vez. Sim. O cara que criou a E-Masters, que é uma puta empresa foda, que todo mundo de tecnologia conhece no Brasil, e se duvidar lá fora, porque eu nunca fui pra fora, mas eu vou descobrir, também tem um puta trabalho. Não tipo, ah, parei um mês aqui, aí foi, aí eu mudei pra outra coisa. Não, ele não mudou, ele focou. E ficou um bom tempo tentando bater no mesmo prego, e batendo pregos diferentes ali do paralelo, mas ele focou. Então, eu acho que o que te entrega no final é muito gratificante, só que é difícil você dizer não pras coisas que são divertidas. Verdade. Tem que falar não. E aí tu acabou de falar, tipo, que... Como assim? É... Você vai saber lá fora. Eu vou sair dia 2 de maio. É... A passagem já tá comprada. Eu vou com a família inteira pra Portugal. Que da hora. Não tenho ideia de como vai ser. São quatro meses em Portugal. É. Depois a gente vai pra Malta, sair das Maltas, estudar blockchain. Que da hora. Que da hora. E aí a gente vai criar uma moeda. Isso eu não tinha que te contar. Não, moeda da hora. Fora. A gente vai criar uma moeda que já existe da Collab Coach, chama Collabs. Que da hora. E aí a gente vai... Mas a gente já vê, a gente vai criá-la séria em cima de blockchain. Uhum. E tentar ver como que é criar uma moeda. A gente nem tá ligando se vai falhar, mas a gente quer ver como é que é. Que da hora. Qual que vai ser a pegada dessa moeda. O foco da moeda vai ser pra educação. Uhum. Então na verdade é um plano. São dois planos. Sair do país pra dar uma qualidade de ensino e educação, ensino, saúde, nossos filhos melhor. Uhum. É ruim falar isso porque eu gosto muito do Brasil. Acho que tem muita oportunidade. É um dos países mais ricos do mundo. Sim. Em vários pontos de vista. A gente fala que tem muito problema, mas não temos tantos. Tem várias coisas legais aqui. Mas beleza. Mas o que vai rolar lá? Eu fico quatro meses em Portugal, depois vou pra Malta. Em Malta, quando a gente pisar em Malta a gente vai lançar a moeda. Começar a desenvolver ela pra lançar. E a proposta é aprender. Fazer tudo isso e eu aprender inglês. Eu não sei inglês. Hum? Não sei falar. Mas eu leio muito pouco. E Malta é o... Em Malta você aprende. Aprende. Que Malta fala inglês e malteço. Eu vou tentar aprender os dois pra me envolver bastante com a cultura. Mas inicialmente eu vou tentar aprender o inglês. Esse é o rolê. Então aprender inglês, gerar uma moeda e ver o que vai dar. Vai ser da hora. Vai ser divertido. Não, e aí também você tava falando um negócio da questão científica e tal. E você tá meio que bolando os hacks aí pro ser humano, né? Eu já tô... A gente tem um... Eu li um dos bagulhos meio doidos que as pessoas que tem... É... Muito potencial na vida. Conseguem concluir coisas muito grandes na vida. Elas tem um padrão. Todas acordam cedo. Caraca. Eu acordo cedo não... Não tá na vida não. Mas beleza. Como é que eu escolhi aí? Aí... Só que é difícil pra mim acordar cedo. Muito difícil. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de levantar. Entendi. A minha mina sofre. Entendi. Mas ultimamente eu tô fazendo um teste e tá rolando. Que eu... Conversando com o Felipe Deschamps. Foi ele que deu essa dica. Ele falou... Acorda e faça algo que você gosta. Entendi. Hoje eu acordo e jogo uma partida de CS. Uma hora. Uma hora. Uma hora e dez. Aí jogo e essa é a estimulação. Só que eu falei... Por que eu não vou fazer isso ajudando outras pessoas também? Tipo... Se eu tô nessa brisa eu tô tentando né? Eu falo... Vamos jogar um CS. Só que não é todo mundo que joga CS. 5 da manhã também. Não dá. 4 da manhã vamos jogar CS. Partiu. Não. A pessoa que não dormiu 4 da manhã vai querer jogar o CS. Tá suave. Agora a pessoa que dormiu talvez... Aí eu falei... Também não é todo mundo que joga CS. Mas a galera que me ouve e que me segue elas gostam pelo menos de me assistir. Ah. Deve gostar. Até porque eu tô te seguindo né? Então a ideia veio basicamente de fazer lives de manhã. Que essas lives não vão ficar gravadas. É pra pessoa acordar e assistir. Começar o dia assistindo e estudando alguma coisa. E aí eu vou estar nessa pegada junto. Então hoje vai começar dia 7 e vai até dia 21. São 15 dias. 7 de abril até 21 de abril. Até 21. De 2019. Pra quem tá assistindo aí depois no futuro. Vai ter a live. Vai ter a live. Se você tá no futuro você não vai ter a live. É. Quem tá no presente e no futuro próximo vai poder ter a live. Só colab code e vai tá lá. Isso. É. Barra. Marco Bruno BR. Marco Bruno BR. Vai tá aí embaixo aí. Embaixo do. Na descrição do vídeo. Coloca. E aí já comenta. Já compartilha. Já manda. Já vai pra lá. Vai ficar tudo show. É isso aí. Aí basicamente é isso pra tentar hackear esse esquema. Pra ver se a gente cria o hábito junto de acordar cedo. Essa ideia não veio ninguém. Foi conversando com outro pessoal lá da colab code. Aham. O Felipe. PM. Que é o nick dele lá no discord da colab code. E aí ele falou. Pô cara. Eu tô acordando todo dia 5 horas da manhã. Eu falei. Você. Quem você tá fazendo acordar 5 horas da manhã? É. 4, 6 horas da manhã todo dia também. Também tem essa pegada aí. Aí ele. Por que? Ah. Porque tem um cara que tem um canal de economia. Ele gosta muito de economia. Impressionante. Ele dá várias dicas assim. Pra não quebrar financeiramente. Ele é brasileiro de meu conselheiro hoje. E aí ele falou. Eu tô assistindo o Primo Rico. Acho que é isso né. Primo Rico? É. Primo Rico. Aí ele tá assistindo todos os dias 5 da manhã. Só que ele fez 21 dias. Só que não dá pra fazer 21 porque eu tenho que ir pra Malta. E pra Portugal. Vai ter que fazer a tua viagem aí. A tua mudança. Então eu vou fazer o que dá até lá. Tem 15 dias. Veio a ideia ontem. E aí é hoje. Ontem é hoje. Amanhã já sai o vídeo. Show gente. Tudo bala aqui. Caramba. Obrigado. Valeu demais aí gente. Siga o mar. Pode falar aí. Dá uma mensagem ao pessoal que tá assistindo a gente. Só essa zoeira aí. Vamos que vamos. Então vou sair um pouco da zoeira. Tá. É. Uma coisa importante que eu aprendi. Por isso que eu tenho essa ambição de ensinar. Foi com meu pai. Que é a seguinte sacada galera. Sem zoeira. Se você tem a oportunidade de ensinar. Você tem que ensinar. Por quê? Onde que ele aprendeu isso? Ele era metalúrgico. E ele fez Senai. Depois que ele saiu do Senai. Ele passou por 3 empresas. Nas 3 empresas ninguém ensinou porra nenhuma pra ele. Caramba. Nada. Só se fodeu. Quando chegou na 4ª empresa. Um cara ensinou. Começou a ensinar ele a trampar. E aí ele pegou cara. E no final do mês. Levou uma cesta pra esse brother. Levou uma cesta com umas coisas legais e tal. E entregou pra ele e falou aí ó. Uma cesta pra sua família. Tinha até umas coisinhas de criança. E aí o cara pôs a cesta no chão bro. Pôs a cesta no chão e aí. E aí ficou aquela cara assim. Eu falei. Ei porra. Que bosta. O cara me ensinou um mês e eu já fiz merda. É. Mas ele sorriu. Meu pai falou que ele sorriu logo em seguida. Ele falou assim. Cara. Muito obrigado pela cesta. Eu vou mudar pra minha família. Eles vão ficar super felizes. Mas. Essa cesta não significa nada. Não tem valor algum. Se uma vez. Que alguém pedir. Ajuda pra você ensinar alguma coisa. E você souber. E você não ajudar essa pessoa. Você tem. A obrigação de ajudar. Então o recado que eu deixo sempre. Tenho que deixar pra galera. Que não adianta nenhum. Nada. Não adianta nada. Você ter um conhecimento. E guardar pra você. E não passar pra frente. Alguém te ensinou isso. E praticamente uma falta de respeito. Com a outra pessoa. Você não passar o conhecimento pra frente. Lógico que de vez em quando. Você fala assim. Eu não posso agora. Mas guarda cara. Guarda e ensina. Sempre tem o tempo. Sempre tem uma oportunidade. Sempre dá. Sempre dá pra você trocar esse conhecimento. Então é um recado que eu guardei do meu pai. Que depois que eu fiz essa ligação mental. Depois que eu tava na carreira. Eu falei. Por que que eu gosto de ensinar? Alguém me deu essa semente. Foi meu pai basicamente. Contando essa história aí. Então é importante a gente ter isso em mente. Esse é o recado. Gente. Então. Siga o Marco. Siga o Developers aí. No nosso canal de Márcias. Compartilha esse vídeo. Manda pra vó. Manda pra todo mundo gente. E é isso aí. Então. Valeu demais. Até a próxima galera. Quem tá assistindo aí. Aquele abraço. Falows. Falou. Tchau. 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 Tchau.